Tudo aconteceu num segundo. Os filhos estão chegando! E num instante os homens prenderam-na. Não, deixe-me ir, deixe-me ir! E assim esta menina tornou-se prisioneira de guerra. E foi escolhida para ficar trabalhando para a esposa do general Namã, comandante do exército do rei da Síria. Mas ela logo tornou-se amiga de sua patroa. E certa vez, por certo, a esposa de Namã estava conversando com ela. Meu marido já procurou todos os meios. Já prestou cultos a todos os deuses e nada lhe faz bem. O que a senhora quer dizer com nada lhe faz bem? Você, por certo, já ouviu falar que meu marido é leproso? Sim, senhora. Eu já ouvi. Você tem lágrimas nos seus olhos. Por quê? Você devia nos odiar. Oh, não! A senhora tem sido tão boa para mim que Deus me conservou viva para servi-la. Você é uma menina tão diferente. Conversa sobre seu Deus como se ele fosse seu... seu pai. Mas ele é meu pai. Eu gostaria... Eu gostaria que o general Namã fosse ver Eliseu, o profeta de meu Deus que está em Samária. Deus fala através dele. Ele pode fazer tudo. Ele separou as águas do rio Jordão. Ele ressuscitou o menino. Ele... Você acha que este profeta pode curar meu marido? Eu sei que ele pode. Assim, o general Namã com os soldados e empregados seguiram para Samária. E por certo, a pequena escrava ficou orando. Eliseu, ouvindo falar de Namã, mandou dizer-lhe... Deixe esse homem vir a mim e saberá que há um profeta em Israel e um Deus nos céus. Em momentos de coisa, o general Namã dirigiu-se para a casa de Eliseu com seus cavalos, seus carros, seus soldados, seus presentes. Mas o grande profeta de Deus nem saiu da casa para atendê-lo. Mas em seu lugar, saiu um mensageiro dizendo... Vai, lava-te sete vezes no Jordão e tu ficarás limpo da lepra. Namã ficou furioso. Lavar-me no Jordão? Oh, este profeta está caçoando de mim. Eu sou o general Namã do exército do rei de Damasco. Não são porventura os rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? Voltemos, eu devia saber. Senhor, se o profeta lhe tivesse dito para fazer uma coisa difícil, o senhor teria feito. Porém, isso é uma coisa tão simples. Por que o senhor não tenta? Viemos de tão longe para isto. Está bem, está bem. Vamos até este rio Jordão. Mas, quando chegaram no rio Jordão... A água está suja e amarela. Com todos os rios limpos por aí, ele teve de escolher justamente este rio sujo. Viu? Eu lhes dizia, a lepra ainda está aqui. A água está escorrendo pelo meu corpo, mas a lepra ainda está aqui. Mas, ele disse sete vezes, senhor. Está bem, está bem. Profeta, Deus de Israel, uma pequena escrava me convencendo a fazer uma coisa dessas. Quantas vezes? Sim, senhor. Agora, a última vez. Sete. Saiu. A minha lepra saiu. Estou limpo. A minha pele parece de criança. Estou curado. Jeová, o rei vivo de Israel. E quando Namã voltou para Damasco, levou terra do quintal da casa de Eliseu para construir um altar ao Deus vivo de Israel. Nesta noite, eu me sinto a mulher mais feliz do mundo. O general, meu marido, está curado. A casa toda está em festa. E tudo isto por sua casa. Ó, olha. O general Namã está se ajoelhando diante do altar agora. Que bom. Você é uma menina interessante. Nessas alturas, você devia estar orgulhosa, cheia de si. Eu acabei de dizer que tudo isto aconteceu por sua causa. Ó, não, não. Foi tudo por causa do meu Deus. Ele somente me deu um serviço para fazer e eu fiz. Na palavra de Deus, nós vemos como Ele nos ama e cuida de nós. Jesus até nos disse que não devemos nos preocupar. Está escrito lá em Mateus 6, 26. E eu tenho um corinho que nos faz lembrar-te isso. O amor de Deus e como Ele cuida dos passarinhos e cuida também das criancinhas. Aprenda e cante comigo assim. Nós temos um pai celestial para sempre nos cuidar. Ele guia as crianças andando e os passarinhos voando, voando no ar. Outra vez. Nós temos um pai celestial para sempre nos cuidar. Ele guia as crianças andando e os passarinhos voando, voando no ar.